Olá, meus irmãos, que Deus abençoe a todos. Estou aqui fazendo mais um vídeo. Queria fazer ali nas minhas plantas, mas não consegui. O pessoal fica caminhando e não tem como. Amém? Não tem como, por barulho, né? Então, eu vou ler uma palavra aqui pra você. Que os profetas que eu assisto sempre, né? Na igreja que eu estou, Deus falou nessa madrugada, mas sempre aonde? Deus, moço, escreveu no céu essa passagem aqui, ó. Muito forte, meus irmãos. Ó. Deus escreveu no céu. Mateus 21, verso 5. Ele escreveu com a letra dele lá no céu. Ele deixou bem visível pra ele ver. É, numa visão, né? Ele teve, né? Deus mostrou em uma visão que Jesus está vindo, né? Então, aqui diz assim, ó. Não vou ler tudo. É a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele deixou essa passagem aqui, ó. Dizem a filha de Sião. Eis aí, te venho o teu rei. Um milho de montado em um jumento, num jumentinho. Cria de animal. Bom, aqui diz assim, né? Cria de animal de carga, mas... O que ele escreveu foi isso aqui. Então, o que o profeta falou pra mais? O que ele quis dizer? Quer dizer que Jesus está vindo, né? E não falou mais nada. Só mostrou isso aí e mandou ele ler. Eis aí, te venho o teu rei. Um milho de montado em um jumento, num jumentinho. Tem que dizer que vem... Na verdade, ele não vem... Ele vem pra julgar, né? Ele vem pra julgar. Ele vem arrebatar a igreja primeiro. Depois vem o julgamento. Então, medita essa palavra. É forte essa palavra que parece que a gente não entende muito mais. Ele quis dizer que, ó... Eis aí, te venho o teu rei. Dizê a filha de Sião. Dizê a igreja. Eis aí, te venho o teu rei. Então, muito forte. Escrever no céu. A ponto de Deus escrever com o dedo, Deus no céu. Várias visões. Já teve vários sonhos. Deus já falou milhões de vezes com ele. Então, meus irmãos... Ele é o Elias na terra. Deus enviou ele com o Elias na terra pra preparar a igreja. Acredite você ou não. É só procurar no YouTube que você vai ver o... Como é que se diz o... Procura David... David Howe... David Howe... David Howe... David Howe... David Howe... Escrito. Né? Vou escrever aqui pra você ver. É... E-O-U... W-O-R... Assim, ó. Davi... É Davi que escreve, mas é David. David Howe... Procura no YouTube. Tá? E você vai acompanhar ele, que ele é o Elias na terra. Né? Eu prefiro meus vídeos falar mais sobre ele do que outras coisas. Ele tá preparando a igreja para o arrebatamento. E eu tô ouvindo o que ele tá falando. Tô me santificando. Amém? Então, é isso. Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Se inscreva no canal. Clique na mãozinha. No like. Eu tô orando por todos os inscritos. Você que não é inscrito ainda. Abaixo do seu vídeo tá escrito. Escrever-se. Aí você só toca com o dedo em inscrever-se. E já é... Aí você já fica escrito. Tá? Amém. Glória a Deus. E... E deixe o seu nome nos comentários. Que é pra mim... Seu nome. Seu pedido e oração. Nos comentários. Pra mim orar pra você e pela sua família. Se tiver alguém doente, coloque o seu nome. E passe esse vídeo adiante. E compartilhe. Passe adiante. Esse vídeo. Para as pessoas ouvirem a palavra do Senhor. E... E pra pessoa que... E pra pessoa que... É... Né? Tá doente em casa e tal. Você... Você... Mostra pra ela. Fala pra ela assistindo meus vídeos. Amém? E... É isso aí. E me dita essa palavra aqui, ó. Deus tá falando, ó. Dizei a filha de Sião. É como se fosse dizer a igreja. Eis aí que vem o teu rei. E aí Jesus está vindo. Né? Eu vou terminar... Mostrando ali, ó. As minhas folhagens. Amém? Só. Estou sentada na minha cadeira aqui, né? Olha só minhas folhagens aqui. Vou terminar mostrando as minhas folhagens. Amém? Deus abençoe você. Tenha uma boa noite. Até amanhã. Vou fazer meu próximo vídeo. Amanhã farei outro vídeo. Falando outra palavra. Amém? Veja bem o céu aí. Amém? Até o próximo vídeo. Deus abençoe você. Vou orar por todos. Eu vou fazer uma oração agora. Meu Deus. Meu Deus. Pai querido, Pai amado. Abençoe os teus filhos. Todos que estão assistindo esse vídeo. Meu Pai. A todos os inscritos do canal. Visita cada um. O campo dos seus anjos ao redor de cada um. Coberta o teu sangue. Quanto o teu sangue, quanto o Mundo Sagrado. A todos os... A todos os inscritos, Pai. O Senhor sabe a necessidade de cada um. Visita o lar. Abençoe eles. No poderoso nome de Jesus. Até o próximo vídeo.